E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, que você tá mandando rima desencaixada do beat, hey! Tá ligado? Que agora o flow transborda, altas horas, vai pra onde a coruja dorme, eu tô aonde a coruja acorda. Só que eu mandei essa rima no seu do de ontem, agora mano cê espera, eu tô te espacando em altas horas, eu tô te espacando em altas eras, hey! Cê tá ligado meu mano, você não avança, não vou te espantar em altas horas, porque é oito horas o horário das crianças. Ele tá espacando em altas eras, só que tá ligado mano, que eu tô pronto pro jogo, então vai pra era do gelo, porque o meu MC tá criando a era do fogo. Aí mano, tá ligado? Bota o fogo na batalha, porque hoje você perde seu caminho, e eu vou bater tanto no cunt que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho. Vai ter logo um foguinho, só que mano cê não manda peng, seu amigo não, não, é peng peng, cê se fudeu apaga o fogo porque o cunt é o Aquaman, hey! Cê tá ligado meu braço, isso é ideia, vai ter o emoticom do foguinho, não, é o do Capetinho, só o demônio da aldeia. É o demônio da aldeia, vem geral, yeah! Oh! 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 Yeah! 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 Então por favor mano, você tá ligado que você sequela, ele é o demônio da aldeia, morreu, então na sua cabeça vai ter uma auréola. Aí mano, tá ligado que agora você vai perder Serginho achou que era um malandro Mas virou mais um bunda mole na terra SP Ei, cê tá ligado meu mano, você não se sobressai O dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário O próprio céu cai Até porque mano, pode ir pra Guilherme no caminho Aqui não é a turma da Mônica, aqui é a turma do Cante Não existe anjinho Não existe anjinho, mas existe um homem com muita fé Pode ter certeza MC que se um dia eu cair Eu ainda vou permanecer de pé Isso é fantástico, meu irmão Cê tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra Cante o demônio, tá fazendo o céu cair Eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra Com shit, mas você não vai ganhar com chat Não tem panela na Twitch Cê não vai saber como é que é Quando eu grudei o Chris e ele é o personagem principal Só que você tá no filme errado Esse é o filme que o vilão vence no final Para com isso, não se empolgue Ei, suco de fruta, busque o Greg Se não vou deixa ele grogue Ei, não é panela da Twitch Cê tá tomando um chocolate Então compra o Twix Suco de fruta, pra ganhar cê tem que chamar o Mike Eu sou negão, não sou o Greg Tô mais pra micão e hoje você volta sem bike Tô ligado com o Twix Desse jeito meu mano agora não trica Sou tipo Geroni, cuidado que eu tô andando com peso na cita Ei, ei Calabocá Cê tá ligado que é sem ladainha Eu quero que cê foda a bike Vou ficar feliz e voltar com a folhinha É Você tá ligado meu marocão já tinha uma peça Cê tá andando assim Tomou uma surra e perdeu essa peça Vou perder essa peça A bike dá pra andar mais de um mês Pode voltar com a folhinha, que é pra limpar sua bunda Das cagadas que você fez Ah Tá ligado meu filão Desse jeito mano aqui na moral Eu não passo por folhinha Eu passo pela cultura e por satisfação pessoal Na moral Pode crer Seu delegado é meu mano que eu te anotório Fazer por satisfação pessoal Vai perder Legal que vai ser satisfatório Ei Para com isso meu mano Não tem hit Vou levar a folhinha e escrever um hit Se se comporta te chamo pro feat Você já me chamou Eu acho que não é no seu No meu hype que o cante surfou Só que demorou Mano você falou Que você quer ter a folhinha Que é satisfação Só que eu tô satisfeito Já tenho MC na improvisação Acho que não Cê tá ligado meu mano Que é melhor sumir Eu te chamei pro feat pra te ajudar Mas eu me guio o crau que ficou com ciúme Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem Então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano Sem preconceito Cheguei hoje pra te bater Cê vai apanhar do mesmo jeito Mano cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Aê Tá tranquilo Sabe que é mó Fica do bacilo Ah para de graça meu mano Pô quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu Ficou lá na BMW Tudo bem meu mano Essa é a parada Esquece faca Minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra esbacar MC de passagem Vai que é O que é Pega do Cante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW E teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui Do começo ao fim Cê tá ligado Ver se incendeia Isso é postura Cê acha que vão furar Seu pneu na aldeia Mas você acha que foi eu Que furei seu pneu Fica tranquilo meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí Essa você se fudeu Não foi você Mas se tá aplaudindo O problema é seu Até porque esse é meu tempo Você é influencer Tony Você é exemplo Isso é março Eu vou ter que admitir Só que o Cante Sempre ganha Você não empata aqui Você é um doutor estranho Quando você tá fazendo free Só que eu que faço Margin Cana Que mano Beat do Dr. 3 Ei Cê tá ligado Cê tá ligado meu mano Você fala que tem um novo formato Você não é MC E se for Mato É pra você ver qual é o processo Só que tá ligado Eu vou ter que passar Agora já tá tranquilo Pode ter certeza Mano Eu tô nesse espaço Ei Sabe mano Eu quis R.A.P Tudo meu truco Que você tem que aprender Antes do que o Cante Você não vai entender Vou te pronatar Você é um vírus Windows XP Ei Cê tá ligado Que você dá falha Cê viu Como eu te xpei Dessa batalha Como você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Deu pra ver Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sou cria Que mentira Tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Você sabe meu mano Você não me insulta Amigo Você sabe conduta Mentira No caso é você Guarda o bigode De pé na cursa Aqui cê sabe se tolhe Esse cara é muito louco Mano Eu falo merda Que você se conroe Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o quadro te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil você copiar Minha runa Já que já fez isso Caleta do nome Nada é o pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra Do pão Porque com ele Que se sou duas É melhor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Peno Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engatilha Você é a que nem a duração Mas o meu brinquedo Não pega na pila Então pensa essa puta que mata a pena Com você Você tem muito para ensinar E é muito para prender Então você tá ligado Mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha Que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu que escrevo E faça sujeira Então agora eu acabo com você Meu parceiro Então bota o capacete Vou usar pistola d'água Pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você Nunca joguei em estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco Revelação do ano Não me despedeça Hoje eu voltei pra pegar O meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Sério mesmo Cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando Como cê vai ganhar improvisado Porque você tá capando Que que vai ser amassado Juro me é porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então está tranquilo Papai outro favelado Porque não adianta Ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai para lá Em Niterói Mas agora em Niterói Eu me concentro Sabe muito bem Que sua mente eu adendo Sabe tudo aqui eu tô adendo Olha quem me fala Que eu tô amassado Johnny cara pra dentro Aê 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 Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball 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 Uma grande novidade Aê Eu sou o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano Vou fazer uma improvisação Pode pode que o cante te arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder Mas tá lenta Combinou com você Meu mano Eu mando o show Tô transa Não fuma no fone É fácil fazer De me de fogo Seu garimbo Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto É nóis